A nova nota de 10 euros. Por vezes é muito, por vezes é pouco. É a minha prima bella mancha. É o meu dinheiro de poche. É a minha pequena aventura. É a nossa grande aventura! 338 milhões de europeus. Mais fortes com o euro. Descubra a nova nota de 10 euros. Basta tocar, observar e inclinar. O euro, a nossa moeda. A nova nota de 10 euros. Por vezes é muito, por vezes é pouco. É a minha pequena aventura. É a nossa grande aventura! Por vezes é pouco. É a minha prima bella mancha. É a minha arte. Descubra a nova nota de 10 euros. Basta tocar, observar. 338 milhões de europeus. Mais fortes com o euro. Descubra. Tchau.